Bom, aqui é mais ou menos como funciona a integração entre o Cielo, a repisição de DOI e os periódicos. O Cielo requisita os números DOI para todos os periódicos que estão no Cielo Brasil. Periódicos podem ter seu próprio prefixo DOI. Então, por exemplo, acho que foi o que citou, foi você, né, que citou que vocês têm um periódico que entrou na Cielo, mas eles já faziam aquisição de DOI muito antes de entrarem na Cielo. Então, é possível implementar este cenário, basta uma troca de e-mails, uma coordenação entre a entrada desse periódico e como a gente vai registrar esses DOIs que já foram registrados por outra instituição no site da Cielo. E os periódicos podem transferir a requisição de DOI hoje feita pelo Cielo para a sua própria gestão. Então, vamos imaginar, por exemplo, que um periódico tem interesse de, a partir do mês que vem, começar a registrar os próprios primeiros DOI. Então, a gente teria que registrar um prefixo junto ao crossref, a partir desse processo. Quando esse processo de registro de um prefixo estiver finalizado, a gente entra em contato com o crossref e faz a transferência de responsabilidade do ISSM, do título que a gente estava registrando, para um outro prefixo. E aí esse periódico passa a seguir um processo de indicar a Cielo qual é o prefixo e o DOI dos artigos que eles estão requisitando. É muito simples, na verdade, basta você inserir o DOI no corpo do artigo e esse DOI é identificado por um sistema que vale o documento e identifica o texto e insere no sistema de inclusão, no processamento da Cielo. Então, não tem um segredo. É isso. Na verdade, a apresentação é bem curta, porque ela é 100% focada no processo do crossref e da Cielo. É basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Obrigado, Fábio, por apresentar essa implementação do Cielo com o crossref. Nós não tínhamos ideia da quantidade de registro que vocês fizeram. E o evento é um evento de aprendizagem. Então, está todo mundo aqui aprendendo, vendo o que o outro está fazendo, o que fez. E eu acho que... Não, acho não, tenho certeza que a experiência de vocês é única. Então, não sei se outro local no mundo fez uma implementação grande, assim. Mas agora vocês estão tentando utilizar citações também. Estão tentando. Tomara que dê certo. É o que nós pretendemos também, né? Quem já está implementando o DOI, quer trabalhar com o site da FlyGrid. Eu abro para perguntas para a fatéria. Tem alguém que quer fazer pergunta? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre o que está hoje o processo no Cielo para aceitar novos periódicos. porque, sabendo que tem uma informação que o Cielo está com muita demanda de novos periódicos. Qual é o tempo que vocês estão conseguindo cobrir essa demanda? E aí, aonde entra? Aí, agora, no caso, o DOI para esses periódicos. O que faz esse custeio? Bom, o processo de avaliação, ele ocorre de três a duas vezes ao ano. E o pessoal que cuida desse processo, na verdade, eu cuido de uma área completamente diferente do processo de avaliação de inserção e de permanência de periódicos na Cielo. Mas, existe a discussão para ampliar a quantidade de avaliações que ocorrem no ano. Então, eu acredito que até o meio do ano, a gente tenha um aumento dos processos de avaliação de periódicos para inserção na base de dados do Cielo. E essa questão da Compre, a pergunta, esse processo do DOI vai ajudar, no caso do Cielo, a agilizar o processo de avaliação, porque cada artigo tem que ser, tem um trabalho individual em geral da citação e ver esse processo do DOI vai ajudar a melhorar, agilizar esse processo para cada um daquilo, porque eu sei que o Cielo tem bastante demanda, né? O artigo demanda muito trabalho manual para fazer a citação um por um dentro do artigo. Na verdade, você tinha perguntado, então, sobre a inserção dos artigos para periódicos que já estão na Cielo, para a publicação. Não, a primeira foi para a inserção de novos periódicos no Cielo. E a segunda é, como é que está esse processo internamente no Cielo para dar razão a essa demanda, que é fazer o quê? A citação de dentro, nem é manual para o seu... É, esse trabalho não é totalmente manual. Ele é um trabalho que passa por uma... passa por uma ferramenta que se chama automata. Ela faz a identificação dos elementos na referência bibliográfica. Só que a identificação automática desses elementos é muito complicada. Existem várias variáveis que podem interferir. Então, existe um processo de avaliação do resultado automático. E existe um processo de complementar o processo de marcação, de identificação dos itens da citação. O Crossep não daria nenhum ganho com relação a esse processo. Ele segue sendo realizado na messe... Seguiria sendo realizado da mesma forma. Fábio, eu gostaria de perguntar, assim, você comentou essa questão de uma revista que existe no portal, que ela vai entrar na coleção Cielo, a questão do dólar. E o processo inverso? Por exemplo, nós temos no caso aqui do portal, do periódico da URSS, e os dois revistas que já estão na coleção Cielo, já estavam na coleção Cielo, antes da gente começar a atribuir o dólar. Nesse caso, a gente pode dar visibilidade, esse dólar que é atribuído dentro do portal. Essa é uma questão. E outra coisa que eu fiquei pensando, a respeito do que o Ed comentou, que o link dólar dá acesso a dois... que o comando dólar dá acesso a dois links. E você já tem essa experiência no link Cielo? Bom, na verdade, vocês não podem colocar o dólar no portal de vocês. vocês devem colocar. Na verdade, o dólar é a chave única para chegar no portal que está publicando aquele artigo. Existe a possibilidade, sim, de colocar o link, tanto da Cielo quanto o link do portal de vocês, para o artigo. A gente já fez isso para alguns periódicos, e é só uma questão de expor a necessidade e a gente conversar e colocar um link a mais, que só é o múltiplo... múltiplo links, acho que se não me engano. Acrescentar esse parâmetro a mais no metadado que a gente envia para o cross-head. Isso pode ser inserido antes, aliás, quando é feita a requisição, ou posteriormente. Aí você faz um envio de atualização dos metadados, incluindo a URL do periódico de vocês, do site de vocês. Mais alguma pergunta? Sim. Quer dizer, como é administrar a parte de pagamento do coletivo? Essa parte aí, eu só sei gastar. Mas, normalmente, até onde eu sei, a cobrança é trimestral. Então, nós temos um relatório interno que a gente gera de quantidades de DOIs que a gente requisitou. é uma estimativa que a gente faz, mas ela é muito, muito próxima ao real. Ela só tem uma diferença com relação àqueles 2% de erros. Porque, na verdade, quando a gente faz a requisição, a gente considera que está ok. E, às vezes, não é verdade. Então, é uma estimativa muito próxima a gente gera relatórios de requisições que a gente fez e bate esse resultado do nosso relatório com os embois que a gente recebe trimestralmente. E, normalmente, eles estão bem próximos. Mais alguma pergunta? Fábio, tem uma pergunta. Qual o erro... Eu. Eu. Qual o erro de XML que vocês encontram pai na hora da implementação? Não é... Não é... Existe assim que tem mais ou que tem menos ou não tem um padrão? Não tem um padrão. Não tem... No começo, quando a gente implementou, a gente encontrava os padrões porque a gente não tinha encercado todas as possibilidades de gerar o XML e enviá-lo sem erro. Mas, depois que a gente foi cercando as possibilidades, os erros normalmente estão relacionados à metadada, a conteúdo na base de dados. Ou seja, um artigo que entrou e não inseriram, por exemplo, não foi inserida a marcação, a identificação dos autores. Então, a gente bota elementos de autores e quando vai ver se submeteu lá o XML e não tinha autores, e ele indica que houve um erro. Então, os erros são mais relacionados à metadada, à falta de valor no campo, não tem muito erro específico. Vocês usam algum software específico de validação? A gente usou uma ferramentinha Java que a gente fez internamente, mas é algo simples, é simplesmente um parser que recebe o XML e aplica a XSD. A gente, na verdade, a ferramenta que a gente usa é o schema. A gente só usa uma engine e faz o processo automático para você não fazer a validação manual de todos os XMLs. Eu estive falando com o Ed ontem, e ele mostrou uma ferramenta que se chama Esquimatron. Ela faz uma validação, além de validar a estrutura do XML, ele valida o conteúdo dos campos, que o esquema não valida. Então, é algo que a gente vai tentar aplicar agora para a segunda quinzima de junho para tentar minimizar esses 2% de falha. Mais uma pergunta? O Ciano da Cúmulo? A gente ainda não começou a ver a implementação do Crosmark. Não existe o interesse, sim, de implementar, mas ainda não implementamos. Por exemplo, se tratar de custos, de ter um aporte financeiro para cuidar disso daí, então, tecnicamente é simples de resolver, mas existem outros processos que a gente ainda não iniciou. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer, Fábio, a sua apresentaçãozinha, pode falar, terminar? Os periódicos que utilizam, existem algumas instalações, alguns periódicos que utilizam o Cielo como ferramenta para publicação de artigos. Os pequenos editores que utilizam o Cielo como ferramenta podem utilizar esse processo que eu mostrei agora para a requisição de dólar. Ele é embutido no pacote da Cielo, basta você ter o seu previsto registrado e fazer algumas configurações na aplicação e passar por a requisição de dólares. É isso. Isso é importante. Então, tá, muito obrigado por participar, por expor a apresentação do Cielo. Foram quantos anos? Seis anos já de conotação. Bastante trabalho. Muito trabalho. Então, obrigado, Tata. De nada.